O corpo do ex-governador chegou por volta das 9h30 aqui no cemitério do Gavião, no centro da capital maranhense. Logo que entrou no cemitério, ele foi recebido com palmas. Homens da polícia militar fizeram a apresentação das armas, uma referência ao chefe do estado que estava sendo sepultado neste momento. Pessoas simples de vários locais aqui de São Luís vieram ao cemitério se despedir desse político que às vezes era confundido até como pessoa da família. Muitas autoridades participaram também do sepultamento. Cafeteira foi prefeito de São Luís, foi deputado federal, foi governador e senador e deixa também uma marca no desenvolvimento do estado do Maranhão. Joelson Braga, do cemitério do Gavião, no centro da capital maranhense, para a TV Assembleia.